Pronto, 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 então Ó, antes De eu começar a fazer o documento lá Vocês me devem Vocês perguntaram sobre tarefa aí Vocês me devem o oito A gente já fez O nove, já foi feito O oito, o nove Onze Doze Quatorze, quinze Isso foi a tarefa que vocês tem que mandar até hoje Professor, eu fiz Então, até a página quinze Então mandem lá no Eclés Até hoje, né? Eu não sei mandar Como não sabe mandar, meu filho? Olha lá, você é um grupo Do sexto ano O que que tem? Ninguém mandou nada Tem um vídeo lá que eu explico Como é que envia atividade pelo Eclés Vocês tem que usar Não funcionou Não funcionou ele Não tô conseguindo entrar nem no Eclés Tô conseguindo entrar Não entendi, Lourenço Fala mais alto Eu não tô conseguindo entrar nem no Eclés Mas como assim? Você tá doido? Sério? Eu não tô conseguindo entrar Filho? Não, você tem que resolver isso logo Mas é por quê? Qual o problema? É a sua senha? Ou você não sabe como? A senha Eu não sei qual que é pra escrever Ué, mas aí Você tem que ver com o adulto aí Quem fez o seu... Eu acho Que a senha de todo mundo É um, dois Não, não, não Não, a minha é diferente Cada um faz uma A minha é assim A professora, no ano passado Mandou uma senha pra todo mundo Só uma senha Mas aí você tem que mudar Você tem que mudar ela Você tem que pedir ajuda Pra um adulto aí Pra seu pai Tem que acessar o Eclés Porque lá tem um monte de coisa pra fazer Você tem que fazer as tarefas Você tem que mandar lá Eu uso a mesma senha do ano passado Eu uso Oi? É a mesma senha É a mesma senha do ano passado, Lourenço O meu eclésio tá bugado A mesma hora aparece Tarefa do sexto ano B E do sexto ano A Não, mas tá funcionando Tá entrando Tá Mas não aparece a senha Como não aparece? Não entra Mas a sua senha tá diferente? É a minha Manda uma mensagem pra Caelene Pra ela resolver Não tenho Você não tem o quê? Pega o contato dela no grupo Ela tá no grupo do sexto ano, Lourenço Não tem Eu não sei Eu não sei entrar O quê? Não sei entrar Não tem nem WhatsApp Por que ele não tem o WhatsApp? Pega o telefone da tua mãe Do seu pai Lourenço, olha só Você tem que falar com o seu pai Com a sua mãe Tem que pedir acesso Tem que falar com a Caelene Tem que ser rápido Não pode ficar acumulando tarefa, não Então quer dizer que numa Pera aí um pouquinho Você não mandou tarefa de ninguém ainda? Mandei Só que eu mandei em outro Eclésio Mandei Mas é no Eclésio que eu tô falando mesmo É, mas o outro tá bugado Tá bugado ele Como é o outro? Mas tem quanto tempo que você não entra no Eclésio? Pra pedir a tarefa? Ontem Ah tá Eu pensei que você nunca tinha entrado Ah não Então você sabe o jeito Não Mas ele não manda tarefa Eu tiro foto Aparece que entrou Mas quando eu vou não aparece ela Então você tem que atualizar o sistema Pede a sua mãe A sua mãe deve estar no grupo Você tá no grupo do sexto ano Pede a orientação pra Caelene Eu não tô O pessoal é só o pai Lourenço Mas pega o telefone do seu pai Adiciona a Caelene E fala com ela Gente O pai dele tá viajando Não Você pega o da noite não Você tá com quem? Você tá com quem, Lourenço? Sou com minha mãe aqui A sua mãe, então Então a sua mãe Ela não tá mexendo nisso Mas olha só Ela tem um contato da Caelene Ela deve ter um contato da Caelene Ela não tem Como não tem Ela pega no grupo Ela não tá no grupo Tá sim Eu ouvi lá Um contato da Caelene Peraí 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 Deixa eu ver aqui É sexto ano B Ah, eu É A, professor Sexto ano A Sexto ano A Eu já sou acostumada Com brigas Qual o número Da sua mãe, Lourenço? Ou o seu número? Ah, sei lá Não tenho Ah, meu Deus do céu Aí também não dá Pra te ajudar Você não sabe nem o número Aí tá de Eu anoto aí Pergunta pra ele Aí tá de Eu quero pra sua mãe, Lourenço Ó Lourenço Se você Ó, tem que ter Tem um telefone Ou da Cíntia Lá da secretaria Ou da Caelene Ou da Rizia Não Tem algum número Da escola Como assim? Não tem Claro que tem, Lourenço Não tenho, não Claro que tem Se a sua mãe foi lá E fez matrícula sua Tem, em algum lugar Tem um contato de alguém Tem que ter Não, não tenho Como é que a sua mãe Fez matrícula? É Pela escola Sim Mas ela não falou Com ninguém Pelo telefone? Não, acho que não Claro que sim, ué Ela falou com alguém Por telefone Falou com a Cíntia Ou falou com o Rodrigo Ou falou com a Caelene Ou falou com a Rizia Ou falou com o diretor O pastor Wesley Falou com alguém Então ela tem Ela tem um contato De alguém Ô, Lourenço Aí, ó Fala pra ela Pedir O contato da Caelene Com alguém lá da escola Que eles tudo têm Aí passa o contato Da Caelene E ela vai te orientar Como usar o Eclés Tá bom? Precisa Porque o seu Eclés Tem que estar funcionando Porque aí se ele funciona Você tem telefone? Você usa o WhatsApp? Lourenço Você usa o WhatsApp? Ô, professor Eu acho que ele foi pedir O número da mãe dele Ah, é logo agora Não era pra ser agora Era pra ser depois Ô, Lourenço Volta aí, Lourenço Você usa o WhatsApp? Ô, meu Deus Ô, professor É só pegar Mostrar pra ele A foto de perfil Da mãe dele Aí ele vai saber Que a mãe dele Tá no grupo É o pai dele Que tá no grupo Não, a mãe dele Também tá Eu vi Tá bom, gente Então vamos lá Ó Ó Ó Ouça Lourenço Encontre Que em algum lugar Alguém tem Ou a sua mãe Tá aqui, ó Ou o seu pai Essa daqui Tá escrita embaixo Até aqui, ó Lourenço Aí, tá vendo? Sua mãe tá no grupo, Lourenço É só pedir o telefone Da Kailene A Kailene orienta A como usar o Eclés A como consertar o Eclés Todinho, tá bom? Então, não esquece Porque até aqui, ó Vamos lá Até a 17 Foi tarefa Muito bem Agora Se vocês não baixaram O documento Lá do Eclés Vocês completem No caderno aí Esse aqui, ó Eu tenho Isso aqui Não tem no livro De vocês, tá? Isso aqui É agora aqui, ó Só olhando na tela Não tem no livro Quem não baixou Completa no caderno Quem baixou Completa o próprio documento Bora, bora O primeiro aqui É uma revisão Dos meses do ano Oi O senhor tá no Eclés? Isso aqui Tá no Eclés Ah, tá Mas quem não baixou Deixa eu baixar depois Pega um caderno E faz a resposta Então, por exemplo, ó Revisão dos meses do ano Ele primeiro mês de ano Qual o primeiro mês do ano? Enero Oi Calma aí que eu vou Eu não baixei Aí eu deixo Eu vou escrever aqui Então, bora, bora Vai baixando Vai escrevendo Isso mesmo Então, ó Isso aí você copia no caderno Mas se você não lembrar Tá na página Doze Na página doze Tem os meses Então, vambora Vambora Calma aí, Priscila Não, sim Tá de boa Página doze Tem os meses Então, a primeira pergunta foi, ó Primeiro mês do ano Enero A letra B Depois de julho Qual mês vem depois de julho? Agosto Então, completa aí Agosto Terceiro O que é que você está perguntando? Que mês vem depois de março? Qual é? Abril Devereiro? Abril Depois Abril 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 Isso Muito bem Depois de março Abril Essa palavrinha aqui, ó Navidad Navidad É Natal Quem quer saber? Em que mês é o Natal? Em que mês é o Natal? Dezembro Pronto E como é que é dezembro em espanhol? Dezembro Dezembro Então Dezembro Essa é a continuação da última? Hã? Não, a galera é de inglês, aqui é de espanhol. Essa é de espanhol, essa é diferente. Agora o número 5. Calma aí, professor, calma aí. Tá de boa. Então, mês 4. O mês é antes de julho, junho. Meu aniversário, cara. Antes de julho. Junho. Junho. Em espanhol? Junho. 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 Antes de julho, junho. Quase o mesmo nome, só muda. De verdade. Número 6. Professor, o que está escrito no 5? No 5, junho. Eu vou fazer em maiúsculo aqui, que de repente fica maior. Junho. Professor, eu não estou colocando letra maiúscula não. Não, não, tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Eu vou colocar maiúsculo aqui para ficar melhor para enxergar só. Mas pode colocar tudo minúsculo. Ah, tá. Próximo. Número 6. Outubro. 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 Mas como é que é em espanhol? Outubro. 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 Muito bem. Outubro. Para aí, professor. Não, sim. Está de boa. Estou tranquilo. Nós vamos juntos. Sem correria. Outubro. 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 O próximo já vai me ajudando. Depois de eneiro. Depois de eneiro. Febreiro. 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 Tem um R junto com ele. No bre. Febreiro. Ah. Febreiro. Febreiro. A Kelly está falando bem baixinho. Febreiro. Próximo. Próximo. Vamos aí, professor. Maio. Maio. E depois de abril. Maio. Ou macho. E depois de abril. Macho. Nove. Julio. Antes de abril. Julio. Muito bem. Antes de agosto. Julio. Vamos. Tira o pé do meu almoço. Não. Pé do café da manhã. É. Pé do café da manhã. Bom. Depois de setembro. 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 Novembro. Não. Depois de setembro. Agosto. Agosto. Não, gente. Setembro. Outubre. Agora sim. Outubre. Agosto. Não. Ah, é depois. Eu pensei que era antes. Depois, gente. É depois, seus doidos. Por que dois e outubro? Não tem problema, não. Depois de setembro. Octubre. Sexto mês do ano. Professor. Oi. Dois, três, quatro. A Daniela, quando está fazendo aula, ela falou aqui que ela está sem internet. Quem? Junio. Daniela. Ah, tá. Então, é o sexto mês. Junio. Fevereiro, março, abril. Junho. 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 A Keren tá boa em espanhol, hein? Tá boa. E o mais curto? Sim. O mais curto não é na escrita. Dezembro. Dezembro. Febreiro. Febreiro. Ó, não é o mais curto na escrita, é o mais curto em dias. Febreiro. 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 Eu só tenho 28 dias. Ô, professor. Oi. Coitado do dezembro, não foi nenhuma vez. Nenhuma vez. Bom, todos comprecaram aí? Não. Então, vai, rapidão. Tira o pé do meu almoço. Terminei, pode apagar. Apaga não, prof. Tô na sete. Tô esperando, tô esperando. Aqui. Aqui. Professor, a Daniela tem internet só com WhatsApp. Ah, eu não sei não, hein? Esse WhatsApp aí só tá na... Eu acho, né? Não sei se é verdade, mas... Aqui. Eu vou mandar mensagem pra ela agora. Não. Mas, como é que você sabe que ela tá sem internet e você não consegue mandar mensagem? Porque ele perguntou pra ela, né, Melissa? O que eu perguntei? Vamos. Delfino, pronto aí? Ela nem fala mais comigo. Ela só fala negócio comigo de tarefa. Delfino, terminou? Terminou? Posso pular? Posso pular pro próximo? Pode. Pode, professor. Com vontade. Pode, pode. Apagando em três... Três... Dois... Dois... Um... Falou. Um... Um... Pessoal, como é que fala um em espanhol? Uno. Bom, próxima página. Próximo. Agora... Oi. Fala, Lorenzo. Olha. Eu tô vendo. Esse é o nome da sua mãe? Não, é não. É de quem? Uai. É dela. Uai. Você fala que é o que não é doido? Uai. É o nome dela. Eu perguntei o nome da sua mãe? Ele não é dela. Ele tá doido. Você perdeu, Lorenzo. Você fala a aula inteira. E depois pergunta pra quem que é. Oh, meu. Peraí. Deixa aí que eu vou anotar aqui. Seu doido. É doido mesmo. Novo contato. Nossa, essa foi boa. Nossa, Lorenzo. Tá longe. Como eu vou ver esse numerozinho? Ah, mira. Mira. Ô, professor. É 9921. Pera. 9921. 92, 62, 61. Pera. 92, 62, 62. Qual é o nome dela, Lorenzo? Liane. Liane? Liane. Ele fala baixinho. O que a gente escuta? Liane. Ele tá bravo, professor. Não sei por que ele tá bravo. Ele vai ter dois problemas. Ele ficar bravo e ele ficar de boa. Jota. É com Jota. Mãe do Lorenzo. É com Jota. Mãe do Lorenzo. Mãe do Lorenzo. Ele tá bravo. Vai ficar bem de novo. Olha aí. Ele tá gritando. Ele tá bravo. Professor, calma aí. Eu nunca vi o Lorenzo. Ele tá um bravo igual hoje. Sai daqui, professor. Nunca vi eu atentando ele na escola, gente. Ele ficava bravo comigo. Ah, que bravo. Não, eu não imagine nada. Eu nunca mais fui na escola, eu não imagine nada mais. É dois problemas. Ficar bravo e ficar de boa. Não. Professor, olha isso. Meu cachorro é muito bravo. Vamos que vamos. Calma aí, professor. O próximo agora são os dias da semana. Se você olhar no livro... Calma aí, calma aí. Olhem no livro de vocês. Ô, Lorenzo, mostra de novo. Não, vambora. Bora, bora, Lorenzo. Pega sua caderneta de atividade. Pronto. Ó. Quem chamou? Eu, Júlia. Fala, fala, fala. É, aqui, eu tô vendo aqui que é igual em inglês. É parecido, sim, exatamente. É bem isso mesmo. E agora, vocês vão... Olha na página 14 ou 14, que tem o dia da semana. E agora nós vamos fazer com o dia da semana. Então, bora, bora. Lunes, o primeiro. Quem não baixou, faz no caderno. Quem baixou, copia lá no documento. Vai lá. Então, é o primeiro dia da semana. Lunes. Não, o primeiro dia da semana não é segunda-feira. Cuidado. É domingo. Mas é o que? Domingo. Domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Como é que fala? O senhor é espanhol? Domingo é... Então, domingo. Domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Professor, eu preciso escrever maíso? Não, né? Não, minúsculo. Pode ser tudo minúsculo. Domingo. O dia do senhor. O dia do senhor. Sábado. Sábado. Muito bem, garota. Sábado. Sábado. Por que o senhor é sábado? Sábado. Calma aí. Deixa eu escrever aqui. Aí, já vai. Continua. Todo mundo. Não se percam. Professor, eu não estou entendendo. Por que o senhor está colocando em português? Não sei. Está em português não, rapaz. O sábado e domingo são iguais. Olha lá na página 14 para você ver. Na página 14 tem os dias da semana. Qual é o terceiro dia da semana? Martes. Martes. Tudo bem. Agora começou. Martes. Opa, vou colocar tudo em maiúsculo. Martes. Calma aí. Corre comigo. Não se percam. O meu caderno está ficando assim. Isso é bom. Não se perca. Não se perca. O primeiro dia do fim de semana? Sábado. Domingo? Não. Primeiro dia. Sábado. Sábado. Então, acertei. Primeiro dia do fim de semana. Sábado. Calma aí, professor. Calma aí. Calma aí. Acompanha junto aí. Sempre é escrita aí. Eu não vou tirar da tela, não. Lunes. Calma. Calma, calma. Calma, garotinha. Eu quero comer. Você está muito rápida. Eu quero comer. Ela já está com fome. Segundo dia da semana. O meu caderno se enfiou. Lunes. 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 Segundo dia. Lunes. Segunda-feira. Calma aí, professor. Eu tenho esse negócio errado aqui. Ixi. Apaga correndo. E volta correndo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu escrever esse treino. Corre, corre. Depois de miércoles. Parte. Não. Olha no livro. Não chuta. Juéves. Juéves. Ai, doida. Juéves. Eu estou já tomando coisa. Eu vi antes aqui. Não. Depois. Ih, você está doida mesmo. Tá doida, tá doida, tá doida. Porque eu estou com fome. É culpa do senhor. Isso é fome e nada, não. É sim. É não. Está muito cedo para ter fome. Uma semana. Ai, tem quantos dias na semana? Seis. Oito. Seis. Quantos dias tem a sua semana? Seis. 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 Eu não sei o que eu estou falando. Professor, calma aí, professor. Eu nunca vi uma semana de seis dias. Não é eu. Siete dias. Por favor. Eu não sei que semana doida essa de vocês. Calma aí, professor. Deixa eu escrever sete dias. A Karen foi me imitar. Não fui. Seis. Ai, o meu. Dias. Calma aí. Pronto? Tô. Se é até a viagem. Ô, Keren, é a fome que tá te fazendo isso? Que? É a fome que tá te fazendo isso? Tá. É a fome. Pronto, pronto? Sabe. Os dois dias do fim de semana, quais são? Sábado, domingo. Sábado e domingo. Sábado. Barrinha. Domingo. Sábado e domingo. Copia os dois. Dois dias do fim de semana. Sábado e domingo? Sábado e domingo. Oi, professor. Por que o senhor saiu? Eu não saí de nada, não. Vocês estão tudo é doido. Não. Você saiu. O senhor saiu sim. Vocês estão tudo bebendo. Vocês parem de beber. Vocês estão tudo tomando. Eu não sei o que vocês estão tomando, mas vocês estão tudo doidos. Tão uma panela. Nove. ó, nove sem contar o fim de semana quantos dias está nessa semana? cinco, cinco, cinco então, sem contar o fim de semana tem cinco dias então, cinco dias o pai também quer estudar e o Jonathan levou o puxão de orelha de alguém mentira o meu amigo estrapaia ele falou a verdade, você levou o puxão de orelha mentira então, cinco dias num ano quantos dias há em um ano? mil três cento e sessenta e cinco três cento e sessenta e quatro três cento e sessenta e quatro é sessenta e cinco deixa eu estudar em paz às vezes trezentos e sessenta e seis mas o normal trezentos e sessenta e cinco acabou, professor? professor, tchau agora eu vou comer que eu estou com fome bom isso foi todo mundo completou aí? não, ainda não então vai lá corre, corre estou esperando não, calma ainda tem mais um que é chamada pronto, pronto rapaz, vem com esse papinho para o meu lado para o meu lado não tchau, agora eu vou comer a comida que eu estou com fome blá, 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 blá rapaz, sai fora apagando em três apagando em três dois dois um não três dois um zero zero professor está tudo anotadinho aqui muito bem tem mais um ainda tem mais um esse próximo ops aqui esse próximo são respostas pessoais não e a primeira pergunta é olá, como estás? bem estou 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 bem calma estou calma estou estou com sono então estou 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 calma estou calma todo mundo está com sono todo mundo isso é verdade você se chama tira o pé do meu almoço tira o pé do meu almoço a próxima eu me 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 no meu caso vale-se você não vai colocar o seu coloco o seu nome por que todo começo tem o eu eu professor calma eu já vamos fazendo juntos cada um faz o seu cada um coloca a sua informação como assim vai como você está estou bem como se chama você coloca eu me chamo Guilherme coloca o seu nome não o meu né aí pergunto seu nome você fala eu me chamo Valse eu hein eu hein a próxima como tem apelidas o seu sobrenome índio meu apelido é de índio apelido pires pires meu apelido é de índio meu apelido é calango aí aí você tem que ver o seu sobrenome coloca aí eu tive meu apelido é Marcel Rezende mas meu pai me chamou de cara o último sobrenome é Rezende é então pronto meu apelido é Rezende eu não sei se é Tonini ou Ribeiro então Ribeiro o próximo quantos anos tem quantos anos tem 11 aí o meu no caso 47 eu sou o mais eu sou o professor eu sou o mais doce ainda então corre eu tenho 11 tenho 47 anos eu tenho 59 próxima quando é o seu aniversário julho dia 1º de 2010 meu aniversário 6 de novembro 1º o professor o meu é dia 4 de novembro então vamos fazer uma festa o meu é dia 5 de agosto o meu é dia 27 de junho bora gente bora 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 o Davi né o Davi faz o mesmo dia que eu olha a próxima de donde eres de onde você é eu sou aqui de Paraná eu nasci aqui de Paraná eu nasci aqui de Paraná professor eu nasci em Mato Grosso sou de professor o senhor faz em agosto professor eu nasci em Santa Catarina não entendi o senhor faz aniversário em agosto novembro olha lá em cima 6 de novembro eu nasci em Buriti alguém faz aniversário em agosto agosto é uma outra pessoa Edson eu não eu sou novembro sai moleque para de me estrapalhar eu estou em novembro bora bora a próxima de onde vives é onde você mora vivo em Rio Paraná vivo em Rio Paraná esse é igual para todo mundo eu acho não tem óbvio não sei quem vive longe de Paraná eu moro lá nos Estados Unidos professor então coloca aí qual é a sua direção calma não estou fazendo eles vão fazendo de vocês cada um tem o seu quem que falou que mora nos Estados Unidos direção é o endereço então bora lá quem quem falou a minha alma ela vai falar todo dia entendeu bora bora essa querem ó direção é o endereço de vocês tá aí coloca o endereço quem não souber o endereço coloca só a cidade também de Paraná eu não conheço né quem não sabe o endereço coloca só a cidade eu sei meu qual é o móvel é que feio que feio que feio que horrível não sabe deixa branco depois coloca oi eu vou ver depois eu fico eu fui mais na casa da minha avó só que eu vou colocar o número da minha casa pode ser tranquilo pode ser de boa porque lá na minha casa eu não tenho internet tá tranquilo eu tenho que decorar meu número eu não tenho número de telefone então deixa em branco não tem problema não pode deixar em branco e a dez repetiu a dez irmão você tem irmão eu tenho 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 três irmãos tem nenhum então tem eu tenho dois irmãos que meu Deus eu vou estar de estrangular então diz que não tem nenhum tem zero tem um tem dois tem cinco quanto irmãos eu tenho dois vão estar de estrangular vocês vocês vão dizer assim ó sou estudiante o que vocês fazem da vida eu só durmo eu estou estudando eu como no meu caso sou profeta e eu sou professor então coloca o seu sou estudiante agora o senhor espera por favor aí vocês vão fazendo corre terminei professor enquanto vocês vão eu vou pegando a chamada terminei terminei pra fazer chamada eu quero comer eu não chego sextuar né vocês é professor eu não faço ideia professor olha que confusão tem com a minha mãe deu muito trabalho mas eu consegui olha bem feito hein nego isso daqui teve que montar esse tipo assim aqui demorou isso é o que encaixe de que isso aqui é tipo uma cidade de dinossauros não não sim mas é plástico ele vai encaixando isso como assim de que que material esse aí eu não sei mas eu acho que é madeira sim mas ele encaixa direitinho ou não você tem que fazer os encaixes sim encaixa direitinho ainda bem é igual um quebra-cabeça é ah tá assim não não beleza agora ficou legal agora deu pra ver de boa já gente posso tirar da tela pra você chamada não não o tanto de peça que tinha nossa tem um eu acho que tem olha o tamanho da caixa tem duas peças como tal eu eu não tenho tantas peças vixi tudo isso aqui é dentro corre negada eu pego eu pego meu café da manhã professor eu pego meu recreio oi professor enquanto ele está fazendo tarefa eu já estou penteando meu cabelo ai 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 tira esse monte de piolho daí moleque só o piolho na tela é só piolho mentira não o professor o professor que é careca e já tem piolho olha o piolho velho ali mentira não está parecendo uns cavalão desse tamanho assim um piolhão mentira posso tirar da tela não de jeito nenhum eu estou terminando corre 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 que eu tenho que fazer chamada tira o pé do meu amor ó 40 já tem mais 5 minutos só para vocês ir para o recreio então corre professor oi chama meu nome aí eu já saio não pera fica todo mundo aí não sai não sai não que depois tem que fazer tarefa eu tenho que fazer chamada vamos gente tira o pé do meu recreio eu já terminei mas nem todos eu já terminei o Fernando o Fernando você me copiou também pronto não 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 professor eu estou na roda na 8 calma o Guilherme está acabando gente calma Guilherme tira o pé do meu recreio é Guilherme tira o pé do nosso recreio é é o que foi do nosso almoço hoje do nosso recreio eu quero comer eu vou morrer sem comida Guilherme vai rápido e vai ser só a culpa tá Guilherme é verdade a Karen o eu não lembro quem mostrou o telefone aí com o contato da mãe do Lourenço a Karen o Karen manda pra mim o Lourenço tava bravo eu tô vendo não já passou a braves já ficou de boa Lourenço já tá tranquilo professor qual que é o seu contrato qual que é o número professor qual que é o número 10 a 10 não a 10 não é nada ela repetiu ô Karen a gente tá no grupo do sexto anual tô é oito nove caramba onze e doze corre corre não te avou professor oi oi eu mandei um oi aí tá tá e aí já manda o contato junto não tá entrando não tá entrando aonde menino oi não tá entrando não não mas calma garoto garoto que dá trabalho hein é dá trabalho professor eu tô eu vou eu vou copiar onze e depois eu copio a onze tá corre Guilherme tira o pé do meu almoço ô Guilherme vou te matar nossa que fome tudo culpa do Guilherme é vai lá Guilherme eu tô estudando olha Guilherme eu tô estudando